Vou começar mostrando uma foto do setor, contextualizar essa foto do setor com as condições socioeconômicas do Brasil, para a gente ter uma noção de perspectivas dessa foto num período de curto e médio prazo, falar um pouco das experiências de massificação de banda larga que a gente tem ao redor do mundo e ver como é que a gente pode aprender algumas lições aqui para o caso brasileiro. Bom, em termos de expansão de mercado, aqui os números que eu vou trazer são números que já foram muito trabalhados de ontem e hoje, nos dias, aqui nas palestras que me antecederam, mas só para a gente manter a linha de raciocínio, a gente já tem aqui 22,221,3 milhões de acessos. Isso é um crescimento de 34% nos últimos 12 meses. Se a gente considerar em rede 3G, em rede 4G, elas cresceram 38% nos últimos 12 meses. E o que a gente tira daqui? O setor continua dinâmico, com uma expansão considerável e uma tecnologia que avança constantemente. Isso tudo é possível sempre com volumes de investimento bem expressivos. Então, a gente vê aqui um salto no patamar dos investimentos dessas empresas. De 2005 a 2009, uma média de 16,2 bilhões. E se a gente pega aqui os últimos cinco anos, essa média salta para 25,1 bilhões, totalizando aqui já perto de 30 bilhões de reais no último ponto. Se a gente for comparar com a formação bruta de capital fixo, que é a principal proxy que a gente tem para a evolução de investimento na economia, a gente vê que no mesmo período, enquanto o setor de telecomunicações cresceu o investimento em 52,4%, a formação bruta de capital fixo cresceu 7,5%, aqui dá cerca de sete vezes. Um outro indicador que mostra esse crescimento mais acelerado em relação a outros, se a gente olhar aqui no Brasil, o percentual do CAPEX em relação à receita líquida, a gente tem que o Brasil tem 18% disso, a América Latina 17%, mercados desenvolvidos 15%, e o preço disso é um setor bem mais alavancado que a média internacional, ou seja, a gente já começa a ver aqui que esse ritmo já começa a encontrar algumas questões importantes de como é que a gente pode manter esse desenvolvimento nos próximos períodos. Também já foi bastante debatido aqui hoje as questões tributárias, trago aqui alguns outros números só para a gente relativizar isso na evolução do investimento. Muitos recursos continuam sendo retirados, reduzindo disponibilidade para investimento, a gente tem aqui em 2014 60 bilhões, que é a soma do que vai para fundo e para tributo. E se a gente for comparar isso em relação à receita líquida, 43% são fundos e tributos, 4,9% vão para acionistas, o que dá aqui uma ordem de grandeza de cerca de nove vezes. Vamos olhar agora perspectivas econômicas. Então, veja, o setor expande, cresce, tecnologia segue avançando, o que aconteceu com o Brasil, o que deve acontecer com o Brasil nos próximos períodos. Bom, formação bruta de capital fixo. Estamos numa crise, estamos numa recessão, isso não é novidade. A minha ideia em mostrar esses números aqui é mostrar com duas intenções. Primeiro, no médio, no curtíssimo prazo, de fato, a gente tem que olhar para isso e ver que é uma realidade que se impõe. Não vamos encontrar nenhum salto na economia para que a gente possa esperar aqui um ganho de rentabilidade que venha pelo lado da demanda. Mas passa. 2017, 2018, a inflação volta a cair, o Brasil volta a ter investimento, enfim, estamos num momento complicado, mas como foi enfatizado ontem pelo ministro das Comunicações, o principal recado aqui é que investir nesse setor não é olhar um ou dois anos apenas, é olhar uma perspectiva mais longa, isso é importante, mas a gente não pode desconsiderar nas tomadas de decisão de hoje que estamos sim numa situação econômica difícil que rebate no consumo. Então, a gente tem baixo investimento, inflação alta, a combinação desses dois componentes nos dá uma queda no rendimento das famílias que se traduz numa contração de consumo. Isso se recupera? Sim, se recupera, mas para já é a realidade que a gente tem e é com isso que a gente tem que tomar decisão. Por outro lado, mesmo nesse momento de contração, os investimentos em telecomunicações estão atrelados a obrigações que vêm com editais, com metas de universalização, ou seja, não são obrigações atreladas à conjuntura. A gente selecionou aqui as obrigações dos editais, do 4G, do 3G e da internet rural. Sempre que tem esse sinalzinho de mais aqui na nossa apresentação é que a gente tem um anexo e aí o que ficar disponibilizado no site vocês vão ter mais informações disso. Aqui é uma versão mais sumarizada. Então, a gente vê que esses investimentos vão seguir o seu cronograma e uma variável importante é que a gente vai notando que o PIB per capita em que esses investimentos vão chegando cada vez menor. Ou seja, a gente vai atingindo, como não podia deixar de ser, dado que a gente tem meta de cobertura abrangente, a gente tem aí uma diversidade no país, as metas vão atingindo cada vez mais população com menor poder aquisitivo, que é o que a gente coloca aqui em vermelho. Isso impõe um desafio ainda maior para rentabilizar esses investimentos ao longo do tempo, que se sobrepõem ainda a esse cenário de conjuntura econômica desfavorável, aumenta ainda mais o tamanho do desafio. Eu mantenho o cronograma das obrigações e tenho um vale aí em termos macroeconômicos, em termos de mercado. E para pontuar um pouco mais essa questão dos nossos desafios de rentabilidade e investimento, continuamos com desigualdades. Elas vêm reduzindo, claro, mas os desafios são grandes. A gente elegeu aqui dois indicadores que são importantes para telecomunicações, renda e escolaridade. As regiões claras são as regiões que a gente tem esse indicador de IDH municipal mais baixo, tanto para renda quanto para escolaridade. A gente nota que temos regiões aí bem claras, ou seja, tem notas bem abaixo da média e temos uma distância muito grande, ou seja, o país tem uma dispersão, uma desigualdade relevante. Aqui, em termos comparativos, isso se traduz também na penetração de SCM por 100 habitantes. Então, a distância entre esses dois pontos, que são os mais extremos que a gente tem no país, se dá não só pelo IDH da renda, não só pelo IDH da escolaridade que está aqui, mas também no volume, na penetração do serviço. SCM por 100 habitantes, que é o que a gente elegeu aqui. Então, é um país que continua nos dando desafios muito grandes em termos de como conseguir rentabilizar investimento, dado que a gente tem uma grande desigualdade regional. Essa desigualdade regional se traduz também na disponibilidade de acesso, olhando aqui agora dados do IBGE, vendo domicílios brasileiros que tinham acesso à internet. E aí a gente vê vários recortes disso. Olhando a população urbana e rural, então a gente vê que a gente tem aqui 87% da população rural, dos domicílios em área rural, sem acesso à internet. Aqui a gente colocou os números absolutos, as barrinhas para ter esses números relativos. A desigualdade também aparece em termos de renda. Então, quanto menor a renda, maior a parcela dos domicílios que não têm ainda acesso à internet. E se a gente olhar em termos de macro-regiões, a quantidade de domicílios em que ainda não há acesso à internet, ela é maior nas regiões que têm um IDH mais baixo, tanto em termos de renda quanto em termos de educação. O que chama muita atenção é fazer uma sobreposição desses nossos indicadores com relação ao que a gente elegeu aqui serviços públicos oferecidos online. Então o IBGE agora tem uma base chamada Munique, que disponibiliza dados municipais, em que ele olha lá como é que o município tem serviços públicos oferecidos online. E aí é uma gama de serviços variado, uma gama variada. Tem retirada de certidões, conseguir agendar consultas na rede pública de saúde, enfim, documentação, uma série de coisas que agilizam atendimento e melhoram o funcionamento das próprias instituições. E o que a gente nota? A gente nota que em 2014, pelo menos 8,1% da população não tinha acesso a nenhum serviço público online, mesmo considerando que alguns deles são obrigatórios. Então os municípios, em tese, já deveriam todos eles estarem capazes de ter a disponibilidade de licitação online, de pregão eletrônico, enfim, mesmo com essa obrigatoriedade, e mesmo mantendo na nossa listagem aqui esses serviços que já deveriam estar mais acessíveis a todos os municípios, a gente tem ainda uma parcela da população que não tem acesso a nenhum serviço. E fazendo aqui um histograma para comparar com o IDH da renda e esses serviços públicos oferecidos online, a gente vê que essa sobreposição nos mostra que há regiões que poderiam já usufruir de serviços online em termos de renda e também em termos de educação, ou seja, pelo driver renda, pelo driver educação, teríamos uma população ali que estaria apta a fazer uso desse serviço e não encontra, que é isso que a gente consegue visualizar quando a gente compara o histograma, ou seja, vendo o tamanho da barrinha que cai na nossa última nota para a IDH, comparado aqui com as nossas notas em termos de ter ou não serviços oferecidos online. Então, temos aqui um potencial já hoje, com a infraestrutura que temos, com mesmo essas desigualdades todas que a gente tem, regiões que hoje já poderiam estar mais bem assistidas com serviços públicos online em termos de renda, em termos de demanda, a gente teria condições da população ser inserida nisso. E esse é o caminho que a gente nota em muitas economias. E quando a gente faz um ranking, que é o que foi colocado aqui ontem também, nas discussões de ontem, desse painel, mostrando em termos relativos como é que o Brasil se porta quando a gente olha um ranking de conectividade global, e aqui é ver as facilidades de a gente ter a infraestrutura, mas também serviços, a gente vê que o Brasil fica na posição número 26 num ranking de 50 países, com destaque para o componente de oferta e uma baixa nota para o componente de demanda. E quando a gente olha como se comportam os primeiros países do ranking, a gente vê que o componente de demanda tem muito destaque, ou seja, a gente vê a evolução da infraestrutura indo sempre passo a passo com a evolução do uso da tecnologia mesmo, o que faz com que uma coisa alimente a outra. A economia vai gerando spillovers mesmo, ou seja, a gente consegue ter uma infraestrutura mais bem rentabilizada, que mais rapidamente consegue se expandir pelo uso da própria infraestrutura, e isso faz com que infra e demanda sigam de maneira mais próxima. E o que mais a experiência internacional nos mostra? A gente fez aqui uma seleção de vários países, Alemanha, Austrália, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Estados Unidos, Finlândia, Itália, Reino Unido, Suécia. Também tem aí um anexo que dá mais detalhes sobre essas economias. A gente vê a neutralidade tecnológica como sendo um driver bem coincidente nos programas de massificação da banda larga, é uma maneira de otimizar a infraestrutura existente, fazer com que você consiga disponibilizar a infraestrutura a um preço mais otimizado, ou seja, você consegue fazer com que a demanda tenha um potencial de crescimento maior. as fontes de financiamento também bem diversificadas, com combinações de distintos arranjos e parcerias entre agentes, metas de velocidade atreladas à realidade local, escalonadas, ou seja, é difícil a gente ver um grande salto. A gente, claro, tem metas que são sempre colocadas de maneira a ser, de fato, um desafio, mas escalonadas ao longo do tempo para que se tenha lá uma trajetória e um acompanhamento disso. E uma preocupação constante com a expansão do uso do serviço e não só da infraestrutura. E na maioria dos países em que a gente pesquisou, a gente vê que o aumento na demanda por internet de alta velocidade também acompanha esses planos de expansão de infraestrutura. Selecionamos aqui investimento em banda larga nas escolas, serviços públicos online, que Coreia, Colômbia são exemplos que estão sempre muito em discussão. No painel passado a gente teve aqui a autoridade da Colômbia falando do exemplo lá, enfim, como é que você conseguiu ter uma política multidisciplinar, olhando várias esferas públicas para que houvesse uma expansão mais acelerada da banda larga e do uso da internet em alta velocidade naquele país. Isso posto, o que a gente gostaria de deixar como recado para a gente discutir agora aqui no painel? Entendemos que o desafio brasileiro é expandir a infra com intensificação de uso. Ou seja, as duas coisas andando de maneira bem próxima, você vai ter um efeito benéfico de maneira a rentabilizar melhor e a otimizar mais recursos. Então, mais acessos e soluções completas com TICs podem reduzir essas desigualdades e acelerar bem o crescimento econômico. O que a gente mostrou no painel passado mostra aspectos bem importantes da nossa competitividade no Fórum Econômico Mundial, em que, de fato, a gente deixou de fazer algumas lições de casa, o que nos deixa em uma posição bem aquém do nosso potencial econômico, e deixa como uma lição de casa que não adianta apenas fazer o que a gente não fez, a gente tem que fazer de um jeito bem diferente. Fazer com mais tecnologia, com mais inovação, para que a gente consiga, de fato, recuperar esse tempo de maneira mais célebre. E aí entendemos que a forma de fazer isso, de fato, é com o uso de tecnologia, com o uso de TICs. O trabalho está disponibilizado para vocês, eu fico aqui à disposição para discutir mais, e era isso que eu gostaria de colocar. Obrigada.